Música São José, ontem foi dia de São José, mas ainda estou nesse clima de São José, pedindo. São José, homem santo, São José que cuidou da família de Nazaré, cuida das nossas famílias. No momento que nós estamos precisando de proteção, e você que está em casa, certamente com a cabeça de muitas preocupações. Vírus, coronavírus chegando e fazendo um estrago no mundo todo. São José, vem em nosso socorro, nós precisamos da sua ajuda. São José, vem em nosso socorro, a minha família, a sua família, consagradas ao coração de São José. São José, apresenta as nossas famílias ao coração do menino Deus. Está só começando, Escolhas da Vida. Vai lá. Música Eu já quero começar com uma oração, pedindo a proteção de São José. São José, como devoto, eu nesse momento coloco o Brasil em oração. São José, pai do menino Jesus nesse nosso mundo, que cuidou com carinho, com atenção, da família de Nazaré. São José, que esteve ao lado do menino Jesus, em todos os momentos. Eu peço, São José, vem em socorro da nossa gente. Vem em socorro do nosso povo. Vem em socorro dos seres humanos que, apavorados, buscam uma esperança e uma certeza de vitória. São José, cuida, São José, ampara, São José, protege. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. São José, intercede por nós. Cuida, 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 São José. Nosso povo precisa. Assim seja. Ele é um homem bom, distribui amor e tudo o que tem. E ó, e é nessa esperança, é nessa certeza de que a gente vai encontrar luz, a gente vai encontrar um caminho. É nessa certeza de que a Rede Vida é mão estendida pra você, nós somos companhia pra você. Nesses dias eu postei na minha rede social, eu vou estar aqui, e a Rede Vida vai estar aqui. E nessa hora difícil, a gente estende as mãos e diz, ó, você pode contar comigo. E quando eu digo contar comigo, não é só comigo não, Dalsides, não. Tem até uma música linda que diz exatamente isso. É contar comigo enquanto Rede Vida, enquanto igreja católica, minha gente. Pode contar comigo. Isso quer dizer o seguinte, você não está sozinho não, nós vamos vencer essa batalha. Nós vamos vencer essa batalha. E ó, eu tenho que ser companhia pra você, na hora mais difícil, eu quero estar aqui. Eu quero estar aqui, firme e forte, estendendo as mãos e dizendo, você não está sozinho. Estenda a sua mão agora, vamos fazer um gesto. Brasil inteiro se unindo em oração. Vem, Senhor, com Teu poder, Tua bondade, Tua misericórdia, cuida de nós. Senhor Deus, vem em nosso socorro. Assim seja, hoje e sempre, Senhor. Amém. Conta comigo, eu sou o seu amigo. Não importa, afinal, que o mundo seja... Está pedindo a proteção de São José, ele que foi o esposo de Maria. Todo mundo sabe isso. Que foi o pai adotivo de Jesus, todo mundo sabe. Mas tem algumas curiosidades sobre São José, que eu quero que você conheça. Você sabe que ele é sempre associado aos lírios. Por quê? Porque na nossa tradição, os lírios significam pureza. Por isso que quando você vê uma imagem de São José, ele está sempre com lírios nas mãos. O homem puro. Homem... Homem transparente, né? Honesto. Verdadeiro. São José, roga por nós. Cuida de nós, São José. Assim como o Senhor cuidou da família de Nazaré. Segunda curiosidade. Ele era carpinteiro. Ah, Dalcides, isso eu sei. É. Mas é justamente por isso, ter sido carpinteiro, que ele é o padroeiro dos trabalhadores. Então você que está me acompanhando agora, peça a São José que você encontre um trabalho, você que está precisando de apoio nessa hora, de fé nessa hora, de coragem para sair entregando o seu currículo, para descobrir qual é o lugar, onde é que estão precisando de mim. Você tem seus dons, suas qualidades, imagina que o Brasil inteiro vai rezar por você, trabalhador, mas que está passando um momento difícil, está passando um verdadeiro deserto. Daqui a pouquinho eu vou colocar sobre a intercessão e a presença de São José, você que está em busca de trabalho. Terceira curiosidade, São José foi muito importante na formação de Jesus. Formação humana, formação judaica, sim, porque Jesus era judeu. E São José tinha, assim, um jeito de ensinar o menino Deus, o menino Jesus. Eu fico imaginando São José com muita calma, com muita serenidade. Eu fico imaginando aquelas tardes e São José voltando ali do trabalho, da carpintaria, sentando, conversando com aquele moleque aqui, né, no colo dele e explicando algumas coisas. Eu fico imaginando o menino Jesus tentando aprender alguma coisa ali da marcenaria e São José com paciência, dizendo, não é assim, menino, não é assim. E ensinando o menino Deus. Quarta curiosidade, não tem nenhuma frase de São José nas escrituras. Mas olha que interessante, São José não diz absolutamente nada. E todo mundo sabe quem foi esse grande, esse grande santo. Homem do silêncio, de ouvir a voz de Deus e não esperar não. Ouviu o anjo chegando para ele, protege o menino, sai correndo. E foi exatamente isso que São José fez. São José é um exemplo de pai, mesmo não sendo o pai de sangue do menino Deus. Assumiu as responsabilidades da casa, cuidou de Maria, protegeu a sua família. Por isso que São José é o homem bom, sabe? Humildade, obediência. São José, cuida de todos nós, dos pais que agora me acompanham. São José, cuida do povo brasileiro. Que mais do que nunca, no dia de hoje, clama e pede. E se consagra ao teu coração de pai. Por todos os lugares, cruzando os mares, fazendo o bem. Ele é um homem bom, distribui amor e tudo o que tem. O print na tela está dizendo o seguinte. É, perdi meu pai há exatos três meses. Era o maior exemplo de homem que eu já tive. Sempre foi muito honesto, trabalhador. Ajudava quem podia e se dedicava muito a mim e aos meus irmãos. Ele adorava a Rede Vida, ficava assistindo o Conta Comigo até duas horas da manhã. Então, eu queria agradecer por terem feito companhia para o meu pai durante tanto tempo. Maíra Lemos, de Palmital, lá no Paraná. Nossa, Maíra. Tem notícia, assim, mais confortante, né? A alma, o coração, do que saber que a gente foi importante para o seu papai. Eu vou rezar pelo seu pai, por todos os pais que já partiram, estão no coração de Deus. A forma que você descreveu o seu pai me fez lembrar o meu paizinho, São José. Eu tenho certeza de que o seu pai se inspirava muito em São José. E é por isso que nesse momento eu coloco o Brasil todo em sintonia de oração. Pelos nossos pais, pelos nossos pais, pelos nossos pais que agora estão lá nos céus. São José, cuida. São José, protege. São José, ampara. E eu tenho aqui três envelopes. No envelope dois, tem uma mensagem para alguém que nesse momento está mais precisando. Mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou deixar essa mensagem dois, bem pertinho dessa vela, porque eu vou pedir a luz. Para que essa mensagem ilumine os seus passos. E daqui a pouquinho eu vou ler qual é a mensagem escolhida para esse momento. Que Deus abençoe a mim e a você. E que essa mensagem fale ao seu coração. Já, já. Até eu estou ansioso para saber qual vai ser essa mensagem do envelope dois. Vai ser uma resposta para alguém que, neste dia, está buscando uma resposta no coração de Deus. Pela intercessão de São José. Vai lá. A palavra de Deus está dizendo, como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pai, palavra forte, né? Quando eu ouço essa palavra, eu sempre penso em quem cuida da gente, né? Com proteção, com segurança. Quem nunca correu, quando criança, nos braços do pai e de longe, assim, já foi abrindo os braços e querendo dar aquele abraço, né? De quebrar os ossos. Não é um pequenininho, né? Dar aquele abraço gostoso no pai. Você lembra que você fazia isso? Ou então, subia naquela muretinha e o pai ficava assim esperando. E aí a gente se lançava e o pai pegava a gente nos braços. Deus segura você pelas mãos. A mão poderosa de Deus é que segura você. A mão poderosa de Deus, naquele momento mais difícil, é tudo o que você precisa. Essa mão que comigo está, é essa mão que me mantém naquele momento que eu digo, já não tem mais forças. Pai, eu preciso. Reza comigo essa oração. Pai, eu preciso. Da tua ajuda. Pai, eu preciso da tua bondade, da tua força. Pela intercessão de São José, eu venho pedir. Por todos os pais que estão aflitos em relação à saúde dos seus filhos. Por todos os filhos que estão aflitos em relação à saúde dos seus pais. Usa voz. Senhor, vem em nosso socorro. Protege, Senhor. O Senhor é o bom Pai misericordioso, que nos deu de presente São José. E é nessa fé que a nossa fé é fortalecida. Nessa certeza, a mão de Deus está sobre nós. São José, continue intercedendo. Nos ajuda, São José. Eu creio. Eu confio. Eu espero. Sinto essa mão que comigo está Quando não tenho forças É a mão que vem me levantar Quando chegam as provas Foi essa mão que ajudou Moisés A dividir o mar em dois É a mesma que hoje me acompanha A mão linda Você que estava precisando de uma luz É a que me sustenta Em voz alta eu grito ao Senhor E lá do monte sagrado ele responde Então eu posso ficar tranquilo Eu posso até dormir E na hora que eu despertar Eu terei uma certeza O Senhor me protege O Senhor derrama a sua bênção Sobre mim Salmo 3 E esse salmo É a resposta que você precisava O Senhor está cuidando De tudo Daqui a pouquinho nós vamos pedir A proteção dos anjos E nós vamos pedir Sobre a poderosa proteção De São Miguel Arcanjo Tem um print aqui na tela Que eu quero ler Da Alcides Eu sou muito carinhosa Com todo mundo Família e amigos Mas parece que essas pessoas Não retribuem esse carinho Eu não me sinto animada Amada O que é que eu faço? Amanda Rodrigues De Américo Brasiliense Interior de São Paulo Amanda Será que Não é só impressão sua? Nem todo mundo Demonstra amor Da mesma forma Filha Tem uns que são mais extrovertidos Tem outros que ficam dizendo Eu te amo Eu te amo O tempo todo Tem outros que são mais caladinhos Talvez você não esteja Reconhecendo O jeito que cada um tem De dizer Obrigado Do jeito que cada um tem De dizer assim Eu te amo Nem sempre é com palavras Então abra sua mente E se você perceber assim Não, mas é que eles Eles realmente Não são agradecidos Se lembra de Jesus Na cruz Filha Toda vez que você For reclamar Se lembra de Jesus Na cruz Depois de ter ajudado O cego O cego a ver Depois de ter curado O leproso Depois de ter devolvido O andar Para aquele que era coxo Depois de ter ensinado O caminho da felicidade Para todo mundo Depois de ter consolado Aqueles que mais precisavam De ter perdoado Os pecados Depois de só ter Falado de amor Misericórdia Só ter feito o bem Depois de ter acolhido Doar todos com amor Sabe o que restou Para ele? Cruz E lá na cruz Ele continuou dizendo Pai Faça-se em mim Segundo A tua vontade E é diante dessa cruz Que eu vou ficar Trinta segundos Pedindo para que você Também Tenha forças Amanda As vezes você vai fazer o bem Ninguém vai valorizar Mas aí ó Você fica trinta segundos Como eu vou fazer agora Olhando para a cruz E você vai perceber Que uma nova força Vai vir ao seu coração Trinta segundos E eu estou de volta Deixa eu ficar um minutinho aqui